Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, Tchau. Desculpe... Desculpe, Haruto. Desculpe... Era tu que... Por causa dela. Por causa dela, você... tu... ...ela sua irmã... Sim... Tá bem, joão, vamos embora... O que é que o Han Sünki foi? Sim. Eu não sei se que o Han Sünki foi derrubado. O que o Han Sünki foi de novo. Você também fez o que o Han Sünki foi derrubado. Você não sabe se queira o Han Sünki foi derrubado? Mas do que? O comecense de Ajayu, o Han Sünki foi derrubado do padrão. Ele era sobre o Se мало que o Hen Sünki foi derrubado. Ele disse que o Han Sünki foi derrubado do carreto. O que ele era. Ele era que, oige deles, Eu acho que ele tem que se relacionar com o que os irmãos do César do César. Então, o senhor vai ser um grande fato de fazer o que ele está fazendo? Não, eu acho que o senhor vai ser um pai para o César do César. Eu acho que ele não é um pai do César do César. O que é isso? É isso aí. 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 É isso. É isso. É isso aí. É isso. É isso. É isso. É isso. É? É isso. É isso. É? é isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É? 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 É isso. É isso. É isso. É? 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 É?